E aí garotinha e garotinha, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês o famoso reported speech ou o indirect speech ou indirect speech Se você clicou nesse vídeo é porque você tem dúvidas em como usar o reported speech Então fica comigo que além de eu explicar o reported speech eu vou explicar também o direct speech e tem um convite legal pra vocês além de um presentão se você ficar até o final Então bora lá pro vídeo porque o vídeo vai ser top Bora! Bora lá então! Antes de começar eu queria convidar vocês pra aula que vai acontecer amanhã cedinho Vem pra live aqui ó The Lion King O Rei Leão O que eu vou fazer com essa aula? Eu vou ensinar pra vocês inglês com o Rei Leão Pra você que não me conhece é a primeira vez que tá aqui no canal Toda terça, quarta e quinta às seis horas da manhã eu fico ao vivo aqui neste mesmo canal ensinando inglês com músicas, com textos, com séries, com notícias e essa semana eu vou trabalhar o Rei Leão Semana passada nós trabalhamos a música Trembala da Ana Vilela Mas pera aí, você ensinou inglês com uma música em português? Sim! Se você quer aprender mais, você é só clicar aqui embaixo em playlist você pode se inscrever no meu canal e você vai ver como que é esse esquema, como é que é essa dinâmica que eu acredito que funciona muito na hora de você aprender inglês Então, o convite tá feito amanhã, seis horas da matina porque aqui o inglês é raiz Se você quiser aprender inglês raiz, tem que acordar raiz tem que ser o horário raiz Seis horas da matina Combinado? Te espero amanhã Então vamos lá Quando você tá falando de discurso em inglês nós falamos, nós usamos a palavra speech Nós temos duas formas de fazer este discurso Você pode fazer o discurso de forma direta ou de forma indireta chamada de reported speech O que é um reported speech? É quando você reporta um discurso você repete um discurso Nós temos duas formas de você repetir um discurso Você pode simplesmente usar as mesmas palavras exatamente as mesmas palavras que alguém disse Vou dar um exemplo Vamos supor que eu estou numa aula ao vivo como essas aulas que eu tenho dado aí toda terça, quarta e quinta e eu falo alguma coisa no vídeo só que você não entendeu Aí você escreve, você digita nos comentários O que o teacher disse? What did the teacher say? Aí o amigo seu vai falar The teacher said Dois pontos Abre aspas E vai repetir exatamente aquilo que eu disse Fechou aspas Ponto Exemplo I'm hungry Eu estou com fome Aí você pergunta What did the teacher say? O que o professor disse? O seu amigo vai responder The teacher said Dois pontos Abre aspas I am hungry Fecha aspas Pronto Ele usou o direct or direct speech Ele respondeu Ele te ajudou Ele reportou de forma íntegra aquilo que eu disse Esse é um jeito mais fácil Já o reported speech É quando você vai repetir O que alguém disse Trocando algumas informações Daquela frase Porque você não vai estar Usando exatamente As palavrinhas Que a pessoa usou Então no mesmo exemplo I'm hungry O aluno pergunta What did the teacher say? O carinha vai escrever lá pra você Pra te ajudar O menininho vai te ajudar The teacher said That he was hungry Percebeu o que aconteceu aqui? Em vez de dizer I am hungry Ficou He was hungry Por quê? Porque ele vai estar Repetindo pra você Uma informação Que ele ouviu de mim O professor disse Que ele estava com fome Essa regrinha Que vale muito a pena Você lembrar Toda vez que você For repetir O que alguém disse Em inglês E usar essa forma Do reported speech Você troca o tempo verbal Vai jogando ele Cada vez mais Pro passado Vou dar um exemplo Se tiver no presente Você joga pro passado Se tiver no passado Deixa ele no passado Bonitinho Tá? Deixa ele no passado Bonitinho Não tem problema Agora Se você tiver falando Algo no presente Perfeito Você joga ele Pro passado Perfeito I have worked a lot Eu trabalhei muito What did the teacher say? The teacher said That he had worked a lot O teacher disse Que tinha trabalhado muito Você percebe O que aconteceu aqui? Em vez de eu colocar Eu coloquei o have Na hora de eu repetir Eu coloquei o have Porque presente perfeito Joga o passado perfeito Regrinha Se tiver no presente Joga pro passado Se tiver no passado Pode deixar no passado Que dificilmente você vai errar Agora Se tiver no presente perfeito Você joga pro passado perfeito Ok? Então é isso pessoal Uma regrinha bem legal Um vídeo bem interessante Pra vocês aí O direct speech É quando você vai repetir O que alguém disse Usando exatamente As mesmas palavrinhas Que a pessoa No caso O speaker disse E o indirect speech Você troca as informações Geralmente você vai trocar O que? Os tempos verbais Beleza? Tá aí Espero que vocês tenham curtido Essa dica Lembra que eu falei Que eu tinha um presente? Vou deixar aqui O link do meu ebook 500 mais Que é um ebook Que eu preparei Com muito carinho Com mais de 500 frases Com áudios De nativos americanos Te preparando aí Pra diversas situações Do dia a dia Pra você se preparar Pra uma eventual viagem Pra uma eventual socialização Que você venha a ter aí É gratuito O ebook Geralmente a gente vende Por aí Por 39 reais Nós vamos dar pra você De graça Só pra te agradecer Por ter assistido Esse vídeo Até o final Se você ainda não é inscrito No canal Já se inscreve Não perca tempo Se inscreve Ativa o sininho Se você já é inscrito Dá uma olhada Se você tá inscrito Porque o YouTube Tá fazendo palhaçada aí Se você não tiver inscrito Se inscreve de novo E não esquece De me seguir Nas redes sociais Arroba Fulvio Porto Com dois Os Onde eu fico lá Todos os dias E dando dica pra vocês Lá nos stories E no feed Tá bom? Então a gente se vê No próximo vídeo E te vejo Amanhã Aqui ó Amanhã Às 6 horas da matina O Inglês com o Rei Leão Fui! Tchau! Tchau!